Olá pessoal, essa é uma regravação do último vídeo que postei aqui no canal do YouTube e é uma regravação para substituir o último vídeo de maneira que alguma coisa fique melhor explicada isso foi sugestão de um colega que mostrou que apesar de ter sido muito claro na explicação essa clareza poderia ser interpretada de uma outra maneira e a intenção aqui é discutir ciência e medicina pensamento médico interagindo com o pensamento científico e a preocupação desse colega foi a questão ética, de ética em pesquisa e que não é uma outra preocupação é na realidade uma preocupação intrínseca da ciência e ética em pesquisa é uma questão espectral e muitas vezes a gente ir para o espectro menos desejado é uma escorregada que não é percebida ou seja, não é intencional pela falta de uma clareza a respeito da pertinência da pergunta científica e daí esse vídeo ganha até mais valor nessa conversa nossa mas vamos falar primeiro da questão metodológica para poder chegar à segunda questão que eu acho que é mais reflexiva o assunto aqui para não cardiologistas também porque interessa também do ponto de vista conceitual é a ideia de que uma nova tecnologia é superior à tecnologia tradicional então um grande advento no tratamento de ciência cardíaca são os vasodilatadores, os inibidores da ECA e que também vieram a ser uma outra opção os bloqueadores receptores da angiotensina que agem ali mais ou menos no mesmo sistema e tem um benefício semelhante inibidor da ECA entenda o Inalapril bloqueador do receptor da angiotensina entenda aí no estudo Valsartana mas o advento de uma medicação que chama Sacubitril Valsartana é a associação é o Sacubitril que é uma coisa nova e eu não vou entrar em detalhes como na realidade ele age mas é um aprimoramento, digamos, dessa terapia vasodilatadora a novidade é Sacubitril e o primeiro estudo chamado Paradigm HF e eu tenho um artigo publicado no blog e também nos arquivos brasileiros de cardiologia com o colega Nis Hass o que o primeiro estudo fez e que foi um estudo que mostrou cujo resultado sugere superioridade do Sacubitril Valsartana em relação ao Inalapril esse primeiro estudo que mostrou essa superioridade portanto vamos tentar usar Sacubitril Valsartana ao invés da terapia tradicional é um estudo que tem um grande que tem algumas limitações mas uma grande limitação que viola o princípio da consistência da exposição que está sendo testada dentro de uma abordagem de inferência causal que é o fato de que no grupo Sacubitril justamente por essa associação ele está associado ao Valsartana dose otimizada, máxima e o grupo Inalapril que representa uma terapia vasodilatadora tradicional Valsartana também é um considerado tradicional mas isso está sendo comparado ao invés de Valsartana Inalapril numa dose com um protocolo que permite metade da dose máxima na medida que você vai aumentando a dose então a rigor, a nova tecnologia a inovação, a nova introdução o que surge e a gente precisa saber e fazer inferência causal é Sacubitril e a pergunta é por que nesse primeiro estudo Sacubitril não foi comparado com placebo e os dois grupos usaram Valsartana na mesma dose não foi isso que foi feito Sacubitril foi comparado com não Sacubitril e sendo que a terapia vasodilatadora basal foi Valsartana numa dose máxima e uma outra vasodilatadora que é Inalapril numa dose metade então a gente não sabe na realidade de onde é que vem o benefício a superioridade demonstrada se vem propriamente do Sacubitril se vem dessa melhor terapia vasodilatadora em uma dose mais alta ou se vem dos dois a gente não sabe esse estudo, o Paradigm e outros estudos subsequentes eles mostram que essa associação é uma opção terapêutica mas isso é bem diferente de dizer que a associação é superior e devemos almejar ela para a redução de eventos cardiovasculares nos nossos pacientes com incidência cardíaca sendo que ela tem custo clínico sem falar do custo monetário ela tem custo clínico que ela tende mais a hipotensão especialmente em pessoas com incidência cardíaca avançada inclusive chagazos bem portanto essa violação do princípio da consistência consistência é eu tenho que estar comparando uma exposição em uma única versão eu não posso comparar exercício com não exercício e aqui no grupo exercício eu fazer diferentes tipos de exercício um tipo pode ser benéfico outro tipo pode ser maléfico e o que eu estou avaliando a gente não sabe o que a gente está avaliando e é necessário que a exposição em questão seja consistente e o tratamento o resto do tratamento dos dois grupos seja também a mesma versão ou seja, seja consistente então se é uma violação grande de um princípio de identifiability identificação são critérios que eu posso dizer olha, essa associação é causal e esse é um principal critério talvez o primeiro critério que é a consistência das exposições então há essa questão metodológica os estudos que vieram depois desse paradigme e que melhoraram um pouco passaram a usar ou o inibidor da ECA no grupo controle ou o inibidor da ECA numa dose mais alta ou o próprio Valsartana eles não conseguem confirmar essa superioridade podem até sugerir ou subanálise mas não é o mesmo resultado portanto poderíamos reconhecer na realidade que há dúvida se sacubitril Valsartana é superior ao tratamento de ciência cardíaca tradicional a dúvida bem, agora vamos entrar na questão mais original desse pensamento porque essa dúvida é algo que a gente já discutiu não tem tanta novidade mas eu acho que a questão mais original o pulo do gato quando a gente sai de uma questão meramente metodológica e entra numa filosofia da ciência é o que eu vou colocar agora que é por que existe essa pergunta da pesquisa a gente tem sempre que se perguntar em relação se a pergunta da pesquisa é uma boa pergunta a clareza da pergunta da pesquisa e a pergunta é sacubitril Valsartana é superior à terapia tradicional ou melhor o advento do sacubitril associado a algum vasodilatador é superior à terapia tradicional em pacientes chagásicos e aí entra uma questão por que eu sou testando uma coisa em uma outra população tem duas possibilidades ok uma coisa demonstrada numa população um conceito causal é demonstrado numa população e eu digo puxa eu tenho muita dúvida se vai funcionar na outra eu preciso testar na outra não posso considerar que isso é algo a funcionar na outra mas nessa situação que uma coisa é demonstrada a gente tem que ter muito cuidado para se perguntar se eu posso ou não generalizar na maioria das coisas em medicina a população fonte do estudo tem uma determinada característica e a população é algo mais amplo e que a gente generaliza e se essa população for mais ampla ainda a gente transporta aquele resultado porque para questões biológicas não tanto para questões sociais ou comportamentais mas quando a gente fala de uma questão biológica a evidência indireta tem uma boa validade externa ok e tão boa validade externa que se torna questionável dizer eu não vou dar a uma população aquele tratamento mas ele precisa que metade daquela população ali no estudo seja randomizado para não tratamento ou para placebo ou para o tratamento inferior para eu comprovar percebam a questão vamos pegar um exemplo extremo tá a vacina para covid foi demonstrada num tipo de população com uma determinada característica e eu vou vacinar só esse tipo de população no meio da pandemia e vou deixar os outros sem vacinar e precisarei fazer outro ensaio clínico bem a pergunta é preciso outro ensaio clínico é o quanto essa outra população é diferente dessa a ponto de achar que o efeito imune na imunidade ou na vacina não vai funcionar nesse tipo de pessoa pode ter tipos de pessoas que você precisa testar pessoas com imuna deficiência ou alguma coisa assim ok então faz parte de um pensamento que não é uma demonstração científica mas é um pensamento científico profundo tá o que sacubitrilvalsartana testa trata é insuficiência cardíaca ele não é um tratamento etiológico insuficiência cardíaca inclusive o que a gente identificou em um tipo de população a gente usa em outro imagine que eu vou dizer não vou usar beta bloqueador no chagásico eu preciso randomizar chagásico para não beta bloqueador ok realmente um estudo é uma minha população não é uma grande número de pessoas que não usará mas do ponto de vista da integridade da pesquisa isso é importante então percebam que ética em pesquisa é um espectro ok mas mas desvios desse espectro eles não decorrem necessariamente de uma intenção de não ser ético eles decorrem na realidade de uma certa falta de profundidade do próprio pensamento científico ok mas isso é essencial isso não é outra discussão a discussão científica e a ética em pesquisa elas são intrigadas muito entrelaçadas e como eu estou dizendo às vezes um desvio ético ela não é ética moral da pessoa mas é uma falta de clareza da pergunta científica então veja que interessante se nós temos consciência se nós realmente julgamos que o paradigm HF foi suficiente essa não é minha opinião mas se julgarmos que o paradigm HF foi suficiente para nos convencer da eficácia da superioridade do sacubitril valsartana isso não deveria ser testado uma coisa que eu já sei numa população vulnerável inclusive testado de uma maneira randomizada com o grupo placebo com o grupo placebo não com o grupo que não usa aquela coisa que no outro estudo foi um grupo que teve inferioridade por que isso não deveria idealmente ok porque não tem mais equipoise ah não mas não testou enxagásico bem trombólise foi testado em todo tipo de pessoas não uma vez que trombólise ou angioplastia primária foi benéfica nesse grupo aqui a gente faz em todo mundo beta bloqueador não foi confirmado com ensaio clínico randomizado de qualidade suficiente enxagásico mas a gente usa beta bloqueador enxagásico de uma maneira até mais delicada porque pode causar mais distúrbios de condução etc mas a gente usa porque esse aí está sendo usado para a essência cardíaca e não um tratamento etiológico e aí entra essa situação quando é apropriado que eu pegue uma subpopulação e julgue eu não sei portanto eu não vou oferecer o melhor tratamento especialmente se essa subpopulação for vulnerável como são indivíduos socialmente vulneráveis de doença de chagas então eu acho que há aí uma falta de entendimento uma falta de percepção e a diferença desse vídeo e o outro é que na minha intenção de clareza eu usei o termo antiético e aqui eu estou corrigindo para um espectro de ética onde em um lado o entendimento profundo da pergunta científica faz com que a gente não se aproxime do espectro indesejado essa é a diferença do outro vídeo para eu não ser mal entendido mas a discussão ética é essencialmente científica porque ela impacta também na qualidade da pergunta é difícil um comitê é muito difícil julgar a ética científica e portanto eu estou julgando com o meu julgamento estou colocando aqui para cada um interpretar é difícil é subjetivo portanto como profissionais científicos a gente tem que se aprofundar nessa questão e justificar se eu já sei que isso é tão bom realmente é apropriado testar nessa população porque se fosse apropriado nós não deveríamos utilizar aquilo nessa população até que fosse testado do outro lado existe a minha posição que isso não é comprovado é muito duvidoso sacubitrivo não eu concordo que sacubitrivo é uma alternativa terapêutica mas dizer que é superior ao padrão que é uma inovação disruptiva ou algo assim talvez disruptiva talvez fique uma palavra exagerada é uma coisa que eu acho que não está comprovado bem se parte das pessoas podem estar concordando comigo como justificar sobre esse paradigma que eu estou tentando explorar aí numa questão não respondida numa população vulnerável não é ideal não é ideal na população vulnerável esses pacientes com doenças de chagas eles têm outro fator de risco para mortalidade para surgimento de doenças que é o fator de risco social psicossocial e nós médicos de ter vida os meus que eu abordei isso determinante social de saúde nós temos um paradigma biomédico em mente muito forte biomédico biológico né e não passa pelo nosso treinamento ou nossa discussão o entendimento que questões psicossociais são fatores de risco para doenças em geral e as doenças cardiovasculares são uma das mais atingidas por fatores psicossociais como causa mesmo eu não estou dizendo que a pessoa não tem convênio ou dinheiro para comprar remédio não não é isso existe uma incorporação biológica da questão social questão psicossocial da pessoa tem outros vídeos inclusive que eu discuto isso então essas pessoas tem esse fator de risco elas já são pessoas muito vulneráveis por terem esse fator de risco além disso biologicamente o doente chagásico é mais vulnerável né ele pode ser mais hipotenso ele é uma cardiopatia mais séria então para coisas que a gente ainda não sabe a gente deve explorar primeiro numa população mais adequada para tentar provar o conceito então eu acho que o sacubitrivozatana pode continuar sendo na minha visão de que ele não está tão comprovado ele pode continuar sendo explorado mas de preferência em outras populações bem agora se ele continuar sendo explorado que ele seja explorado com uma correção do maior problema da metodologia anterior a questão é eu estou questionando por que testar isso que não está respondido em chagásicos mas tem uma outra questão que agrava isso por que testar isso que não está respondido em chagásicos usando a mesma deficiência metodológica do primeiro estudo que não nos permitiu ter uma conclusão ter uma postura mais conclusiva em relação àquele resultado por que repetir bem existem justificativas porque sempre a gente pode encontrar justificativas mas eu não julgo ser boa a justificativa de que outros estudos utilizaram doses menores porque inferência causal é princípio de identificação de causalidade e se outros estudos utilizaram doses menores eles usaram doses menores comparadas a placebo era outra questão aqui nós temos que ter uma simetria das outras exposições uma consistência das outras exposições para poder fazer inferência causal ok e a segunda questão é que se eu quero explorar algo em outras populações uma vez um conceito bem estudado na população ideal eu posso e muitas vezes devo explorar agora sim tem o valor de estudos observacionais especialmente aqueles estudos que se preocupam com emular um ensaio clínico target trial emulation essa é a grande utilidade de refinar um conhecimento quando nós dizemos que tratamento tem que ser ensaio clínico randomizado na prova do conceito sim mas para explorar isso em outras populações e ver a heterogeneidade de efeito principalmente quando algo é comprovado o estudo observacional que com algumas técnicas emula com várias técnicas emula um ensaio clínico ele complementa o conhecimento em outras populações ou complementa o conhecimento do tratamento de longo prazo porque o ensaio clínico normalmente o tratamento é de mais curto prazo e traz outros conhecimentos então quando existe um verdadeiro princípio da equipoise é válido querer observar em outras populações é mas é questionável se essa observação deve ser randomizada porque o conceito já estaria comprovado essa é a primeira ideia se a gente considera que o conceito está comprovado se o conceito não está comprovado eu julgo realmente que se deve repensar quando a gente pega uma população vulnerável socialmente e vulnerável biologicamente porque a doença é mais avançada mais complicada etc para testar do ponto de vista randomizado essa é uma questão discutível eu estou colocando uma ideia e quando eu falo só para concluir quando eu menciono a questão ética é porque ética tem que estar inserido muito envolvido com pesquisa e ética ou ir para um espectro menos desejado de ética científica não é exatamente a mesma coisa de ética moral desvio de comportamento etc é basicamente uma deficiência do pensamento científico em boa parte das vezes claro que pode existir outras coisas mas em boa parte das vezes eu estou dizendo isso só para não polarizar porque a discussão aqui é científica e é clínica não precisa ir para o pessoal e quando eu comentei inclusive no vídeo anterior que seria desejado que um comitê executivo que está trabalhando com a indústria nesse estudo tenha conflitos de interesse ou vinculações com a indústria é porque o equilíbrio é bom para evitar esses vieses cognitivos na realidade o problema é viés cognitivo não é viés moral pode até ser mas eu não conheço as pessoas o vídeo aqui não está julgando ninguém porque não é um assunto ainda não tem condição a julgar mas é viés cognitivo do ponto de vista do pensamento científico que leva a essas questões que nós temos que estar atentos ok então precisa testar em outra população especialmente se essa outra população for vulnerável e se eu precisar testar qual é o melhor desenho de testar tudo isso é uma discussão científica que deve ser aberta a essa discussão para além do aspecto metodológico então eu espero que essa oportunidade seja uma oportunidade primeiro de que a gente não fique insistindo numa questão não comprovada segundo que a gente entenda do princípio da complacência uma coisa comprovada que não precisa ser testada em várias um ensaio clínico para cada população e terceiro que a gente entenda que quando a gente fala de ética que a gente pesquisa a gente não está desviando do conceito científico o ideal é que uma pergunta seja bem colocada e uma pergunta científica tem exposição desfecho e população como é a exposição que desfecho eu estou avaliando e qual população e quando a gente entra em população se torna muito importante a gente pensar quem é essa população e se ela merece estar sendo testada num estudo intervencionista que compara um suposto melhor tratamento com um suposto tratamento inferior é uma reflexão diferentes opiniões podem existir eu estou aqui colocando a minha e tentando colocar os meus argumentos para a minha opinião o que mais vale não é a minha opinião são os argumentos porque os argumentos podem servir de modelos de pensamento para outras pessoas conseguirem racionalizar a sua própria opinião ok então acho que esse vídeo está melhor explicado o espectro e a interação da questão científica e da melhor escolha em relação aos indivíduos vulneráveis todos são vulneráveis mais ou menos vulneráveis que estão sendo estudados em uma pesquisa obrigado pela atenção